. 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 Não deixe-me a moçulha. Deixe-me ir com alguma velocidade. E sem a mato-vastelha não tenho certeza. Vais para cima? Eu vou tentar. Não deixe-me a rir, mas eu quero saber que a gente vai sair daqui. Isso vai ser lindo. Deve ter aquecido demasiado a ver. Vamos subir algo na vida. Epá! Deve ter aquecido demasiado a ver. Como fixa ele. Eu tenho que apanhar ali um pouco de coisa. Não dá. Ali uma gelba. Talvez essa é a casa. A Mãe... É muito bom... A Mãe... A Mãe... O que vai fazer? A Mãe... A Mãe... A Mãe... A Mãe... A Mãe... Fores de Fores de... O que é isso? 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 O que é isso?